No interior da Paraíba, na cidade de Riacho dos Cavalos, conheci o Francisco de Araújo, o homem que conversa com cabrinos. Chicão, como é conhecido na região, nos recebeu no momento recreativo de suas cabras, cabritos e o bode pai de chiqueiro, Bruno. São 23 no total e haja paciência para mantê-los na estrada. Mas Chicão não se preocupa com o tempo, vai dialogando com um a um. E não é que eles obedecem. As paradas são imprevisíveis. A qualquer hora, eles param para saborear uma plantinha aqui, outra lá, e assim segue o percurso, passando por algumas ruas de Riacho, até chegar no campinho de futebol. Aqui, Chicão dá uma forcinha para esse camarada, que faz o lanche no meio da rua. No campo, pulos saltitantes, alegria pulsante da maioria deles. O olhar atento de Chicão não perde de vista nenhum animal. Mas será que ele vai poder falar com a gente? Ô, Chicão, vem aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha só, vamos chegar para cá um pouquinho? Conta para a gente essa paixão por esses animais. Como é que surgiu isso? Rapaz, foi o seguinte, eu vi uma cabra sofredora, entendeu? Eu fiz questão de comprar essa cabra, só pelo amor dos animais. Então, tinha uma novela chamada Brega, eu comprei essa cabra por todo mundo de Brega. Daí nasceu a Brasília, Bianca, Breno e Bilão. São 23 animais? São 23, mas está faltando 6, ficou no outro rebanho. Você consegue decorar o nome de todos esses animais? De todos os animais e não repito no outro mais não. Se eu vender uma, já não repito mais. Você consegue também conversar com eles? Bastante mesmo e me atende. Se for no caminho mais elas, eu devolto, ela volta, para, ela para, até para passar do bairro no pé de arame, para você me rasgar a pele. Então, essa paixão tem quanto tempo, mais ou menos? Rapaz, já faz 27 anos. E aqui em Riacho dos Cavalos, você é uma atração à parte, né? Por onde você passa, a gente percebe que as crianças brincam com você, os adultos. Sim, tem os pais e homens, as pessoas, as crianças e os velhos também. Porque nós estamos não humanos. E principalmente, ninguém deve maltratar os animais. Você nunca casou? Não, nunca casei não. Sou solteiro, graças a Deus. Me sinto feliz assim, porque tem pessoas que casam, se arrepende depois de casar, porque acontecem coisas perigosas, né? Por isso essa paixão por esses animais? Eu tenho paixão por gado, por questão de bode, e por gado também. Tinha um gato meu chamado Brexon, ele me atendia. Brexon? Brexon. E como é que você despede do animal que você está vendendo? É o seguinte, quando eu vendo, o comprador vem buscar, eu não estou presente. Sem despedida? Sem despedida. E tem mais, se eu souber que a carne daquele animal foi da minha, eu já não como. Como é que é? Você não come o animal que você vendeu? Não, jeito nenhum. É mesmo? De jeito nenhum. Gente, eu estou conversando aqui com essa figura, o Francisco Araújo, conhecido como o Chicão Trem. Por que trem? Você anda acelerado? É não, vou falar por quê. É o seguinte, eu chego no comércio, compro as coisas assim na feira, aí uma peça de roupa, digamos assim, eu coloco assim, coloco esse trem aí, aí pro trem batizado, por cima de trem. E não vai dizer o significado. É uma calça, digamos assim, é um calçado, eu coloco um trem pra ninguém saber o que é. O trem, você sabe que essa expressão é uma expressão do mineiro. Do mineiro, eu ia falar. E o paraibano também usa? Eu, quer dizer, eu, minha pessoa usa. Você conversa com esses animais, como é que surgiu esse diálogo e eles acabaram atendendo você? É, dentro de pequenininho, de pequenininho, eu boto o nome nele, chamo pra quem não dá relação, de frente, confronta ele, ele me atende, todos eles. Agora, tanto faz ser um cabrito, como ser uma reis, como ser um gado, ou um bicho qualquer. Você pensa bem que um animal que não teve nome, ele não pode atender você. Porque é um aqui, tudo tem um nome diferente do outro. Você é capaz agora, olhando aqui na lente, de dizer, de repetir o nome desses animais que estão aqui? Repito. Assim, pausadamente, porque a gente percebe que tem uns que tem nome americano, né? Pro pessoal de casa entender o nome desses aqui. Um por um, vamos ver. A Brena, tem Brena, Brega, Brasília, Bianca, Belina, Bilã, Bivinariane, Binara, Bandalisman, Bialisban e Biala, tem Buan e Binurina. Binurina? Binurina, sim. É tanto que uma mulher que colocou o nome de Bruna, morda a minha cabra Bruna que eu não sei. Não, como é que é essa? Eu quero saber. Uma senhora colocou o nome da filha. No nome de uma cabra, eu acho bom o nome de Bruna, colocou na filha dela. Em homenagem à cabra. A sapó de tecido. Eu percebi isso também. A sapó de tecido é uma nossa cabra. Aí eu então, eu acho bonito porque o bicho educado é maravilhoso. Não é preciso você sair, buscar a luna que vem para buscar ela, não. Eu chamo a Brena, vem aqui, ela vem. A Binara, a Bialisban, vem. Tem a Biso da Ariana, que é essa daí, eu chamando ela para as minhas mãos. Bota a mão. É tanto que eu fiquei meio impressionado. Eu chamo ela, põe a mão na minha mão, ela vai saber o que é a mão, colocou na minha mão. Eu conversei com o Francisco Araújo da Silva, o Chicão, o Trem também, aqui em Riacho dos Cavalos. Prazer ter conversado contigo e ter apresentado seus animais para o Brasil inteiro. Obrigado, prazer todo meu. Obrigado, obrigada.